Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vou mostrar hoje pra vocês como que põe o vivo na peça da bolsa térmica, mas vou só mostrar como colocar, como costura, porque tem uma seguidora minha lá no Instagram que pediu pra mim mostrar que ela não sabe como que coloca o vivo na peça. Então, eu vou mostrar aqui, só colocar o vivo na peça, não vou mostrar, montar toda a bolsa, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, mas antes disso, quero pedir pra vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia, tá bom? Muito obrigada de coração por todos vocês que estão me ajudando aí. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu prego o vivo aqui, a pedido de uma amiga lá do Instagram, que me segue lá, ela pediu pra me mostrar como pregar aqui. Aqui eu já marquei bem certinho o meinho aqui, ó, pra vocês verem, tem uma marquinha aqui, não sei se dá pra vocês perceber, mas tem a marquinha aqui, aí eu corto um pedacinho de tecido de bolsa mesmo, e eu ponho aqui bem em cima da marquinha, enfio lá debaixo do pezinho. Ó, só com a mão suave a gente fazer, mas vocês observam que tá bem em cima da marquinha, e agora eu pego o vivo e eu enfio aqui, eu vou ver se eu consigo costurar mostrando pra vocês, tá bom? Vou dar o começo aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Ó, tem que ir acompanhando aqui, eu vou fazendo ela acompanhando a beiradinha até o final lá. Ó, pra vocês verem o buraquinho do lado direito, tá aqui. Se fosse o esquerdo, seria desse lado, mas como a máquina é reta, aqui não cabe pra virar aqui, né? Então é isso, isso aqui é o direito. É assim que foi. Tá acompanhando bem certinho a beiradinha da, aqui ó. Aqui dentro aqui tem uma espuma, é, deixa eu ver se eu consigo pôr pra vocês verem. Ó, tem uma espuma redonda dessa aqui aqui dentro, que é pra fazer o enchimento dela aqui, e essa aqui vai ser pra pôr ao redor, tá bom? Depois eu mostro pra vocês, porque aquelas peças ali são as que vai pôr ao redor, tá? Então vamos terminar aqui. Esse aqui é só você seguir acompanhando assim, ó, não deixar sair fora do lugar, não pode nem ficar pra cá e nem ficar pra lá. Tem que ficar bem em cima da beiradinha do vermelho, tá? Quando eu estiver terminando lá, eu mostro o acabamento. Esqueci de falar pra vocês que eu uni as duas partes aqui, é vermelha, mas com a espuma dentro. É unida as duas partes, avesso com avesso, e colocado a espuma dentro. Aí quando cheguei aqui no final, aí eu marco bem certinho aqui em cima da outra aqui, ó. Ó, tá vendo? Em cima da outra eu marco bem certinho, e pego a tesoura e corto. Eu vou cortar, porque não tem como cortar com a mão só, tá? Vou cortar e já volto. Ó, já cortado. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês pegam e vêm, continuam aqui a costura, até chegar ali. Com a mão só é ruim, mas dá certo, tá? Aí quando eu chego aqui, eu ajeito bem uma junto da outra, e drogo esse aqui aqui em cima, ó. Vou drogar ele aqui em cima, e continuo lá, viu? Ó, continuou. Tira. Aí agora é só pegar a tesoura, com a mão só é difícil, mas dá pra fazer. E aparelhar, tá? Aí, ó. Nem parece a emenda, tá bom? Ó, pra vocês verem, ficou chiquérrinho. Depois é só... Essa aqui é a parte de cima da bolsa, e esse aqui é o fundo, ó. O fundo. Aí, vai apanhar esse aqui, e esse em cima, e aquele vermelho lá, vai aqui no meio, pra ele ficar nessa altura aqui, ó. É assim, pessoal. Se vocês gostarem de ver como que prego vivo, hoje é só isso que eu ia mostrar. Se vocês gostarem, deixe seu joinha, e compartilhe o vídeo com seus amigos, e comentem se vocês... É... Gostam desse tipo de serviço, assim. Eu mesmo sou apaixonada por costura. Eu sei fazer outras coisas, mas o serviço que eu gosto mais é costura, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijo, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.